Pessoal, é final de tarde e estamos na nossa caminhada diária. E hoje iremos fazer um vídeo diferente. Aqui tem uma latinha, olha. Estamos com a ideia de fazermos várias fotos dessas latinhas por vários cantos, onde a encontramos pelo nosso município, os pontos turísticos, pelas ruas, nas estradas, todo o canto que a gente vai, lá estão as latinhas. Aqui encontramos a primeira. Vamos fazer uma caminhada aqui de uns 3, de 4 quilômetros. Vamos ver quantas latinhas, como essa, iremos encontrar no caminho. Acompanhe aí. Num espaço pequeno, essa aqui já será a segunda. Aquela foi do grau, que esta é a famosa cristal. A mais encontrada pelas andanças nossas aqui no sertão. Vamos continuar. Andamos pouco menos de 1 quilômetro. Já contamos só, a sacola já está quase cheia. E aqui, mais uma latinha. Essa, Itaipava. Pôr do sol lindo. A estrada, com muita poeira. E as margens da estrada. Opa! O pessoal vem para jogar lixo. Aqui está um mau cheiro danado. Joga couro de boi, ossos, carcaça de animais, bichos mortos. Na beira da estrada, olha. Um desrespeito total. Pessoal, a sacola já encheu. E lá à frente, mais duas latinhas, olha. Uma, duas. Vou pegá-las ambas, Itaipava. É final de tarde, já vai chegando a noite. E aqui, encerramos a nossa colheita. Aqui ainda tem mais uma latinha, olha. Mais uma cristal. Que lugar lindo. Finalizamos aqui. Vamos contar para ver quantas tem. Aqui está o fruto. Aqui está os frutos colhidos hoje. Nessa nossa caminhada. Uma sacola cheia. Vamos parar aqui. Para contar as latinhas. Para ver quantas tem. Vamos lá ao fundo. Vamos mandar, Karu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesse, sete, dezoito. Dez, nove, vinte, 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 vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Faltou uma. Faltou uma para completar as trintas. Trinta. Talvez a gente encontre na volta. Acabei de amassar as latinhas. Senão não iria caber na sacola. Quantas latinhas ainda não tem jogada aí para as margens das estradas. Nosso povo, o povo brasileiro, costuma jogar o lixo de qualquer local. Nos rios, nas estradas, na mata, nos pontos turísticos. Precisamos mudar esse mal do brasileiro. Falta de educação, falta de consciência, falta de tudo. Só não falta ignorância e mau cuidado com os bens naturais e público. Valeu, pessoal. Breve mais vídeos no nosso canal no YouTube, diretamente do sertão da Bahia, recolhendo latinhas. Essas latinhas serão recicladas. É isso mesmo. Tirando da natureza. O pouco que podemos fazer é o pouco do pouco que se vira o muito. E assim, vamos tocando a nossa vida. Aqui no sertão, o sertão sofrido. Opa! O pessoal aqui andando de bike, de carro. Que pôr do sol lindo. Então, valeu. Até mais. Vai uma cerveja aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.